Você tem uma obra literária e está procurando onde publicar? Você pode apresentar sua obra para publicação na editora UFG. A editora está na ativa desde a década de 70. Ela já publicou centenas de obras dos mais variados gêneros, de autores goianos e também de grandes nomes da literatura brasileira. Para publicar, o autor ou organizador deve preencher o formulário no site e entregar na Secretaria do Conselho Editorial da editora UFG. Se interessou? Então anota aí. O site é editora.ufg.br. A editora fica localizada no campo Samambaia da UFG, no prédio da agência UFG de Inovação.